E aí, fãs, aqui com mais um vídeo comentário aqui pra vocês, caras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez gameplayzinha pra vocês de Ziggs Mid, que vocês vêm me pedindo já faz um bocado de tempo e eu nunca venho fazendo ele. Ziggs, o que aconteceu com o Ziggs, caras? Ele desapareceu, desapareceu do competitivo, desapareceu das LCS da vida, desapareceu da solo kill americana, os pros não tão jogando com ele, tipo, se você vai no ProBuilds, por exemplo, pra ver como é que tá, se tá sendo muito jogado ou não, tipo, as últimas partidas foram há 10 dias atrás, tá ligado? Então, ele tá meio esquecido, porém, porém, entretanto, however, nonetheless, ele é um champion muito forte de poke, ok? A lane phase dele, ele tem uma certa lane phase bem safe, ele tem um escape legal pra fugir de gank, ele tem uma range legal pra poder farmar, então você tem uma lane phase safe, porém você não tem tanto dano assim no começo do jogo, você é um pouco dependente dos ítomos pra conseguir dar um dano legal nas teamfights, se você fica atrás do jogo, você dá muito pouco dano nas teamfights e... é por isso que meio que ele ficou atrás dos outros champs, porque os outros champs, a maioria deles, mesmo estando um pouquinho atrás, o cara ainda dá bastante dano e consegue dar um out trade nos Ziggs legal, por isso que os Ziggs não tá sendo tão usado assim ultimamente, beleza? E também a itemização e tal, mudou bastante coisa no LoL, ultimamente, e vem mudando ainda, então, é por isso que o Ziggs não tá aparecendo tanto, ok? As runas e as mestres apareciam aí na tela pra vocês, e vamo Nelson, Doran, 2 spots, Trinket, a gente tá contra uma Katerina, ela, acho que a gente tá de boa, porque se ela tentar ultar na gente, a gente pode usar nosso W e cancelar o ult dela, só tem que tomar cuidado pra gente não ficar sem o W quando ela for ultar, enfim, vamo nessa. Minha cadeira não chegou ainda, então, essa minha cadeira ainda tá fazendo barulho de gralha, se liga, olha, barulhinho de gralha quando eu me mexo, mano, então eu meio que tenho que ficar sem me mexer, mano, difícil, mas vamo nessa. A live do 100k, guys, live do 100k, dia 12, tá? E o último vídeo eu falei pra vocês verem se vocês preferiam 8 às 10 horas, 8 ganhou, tipo, disparadamente. Eu falei que eu ia comentar, mas eu acabei não comentando, eu postei o vídeo de um horário que eu não tava em casa, não deu pra fazer isso, então, eu acabei não comentando no vídeo, ok? Porém, a galera comentou por si só, não tive nem que pedir, vocês são foda pra caralho, então, ganhou as 8 horas, beleza? Então, dia 12, às 8 horas, carinha bonita na stream, moleque, vamo nessa. Deu moral, vcs? Então, é nóis. Não se esqueçam que like favorito ajuda muito e rede social também, então, meu Facebook tá aí na descrição, Instagram, tá tudo bonitinho aí pra vocês, demorou? A gente, no momento, devia tá, sei lá, protegendo a jungle, mas a gente tá aqui passeando na torre porque eu tô altizando aqui total, mano. Essa skin é muito bonita, velho. Na moral, essa skin é muito bonita. Mano, ele arrota, cara. Se liga. Ha, muito bom, cara. Eu não sei se o volume tá alto, guys. Eu espero que não. Enfim. Acho que eu vou abaixar mais um pouquinho só pra não ter erro de vídeo, velho. Pronto. Perdi um farm mais worth. Melhor do que minha voz ficar mais baixa que o jogo, né? Vamo nessa. Porque eu acho que teve o patch da atualização do projeto, e isso provavelmente deve ter resetado novamente as configurações de áudio, e todo patch, eu acho, faz isso, cara. Eu não peguei skill ainda porque eu ia ver que eu ia upar primeiro. Depende muito do que tá acontecendo na lane face. Mas vai ser o quezinho mesmo. Porra, Catarina. Face que foi, mas não foi, velho. Ok. Passiva do Ziggs, cara, ela é muito boa pra você farmar e pra você dar res no cara. Sempre que você tiver a passiva, é interessante você dar um auto-ataque no maluco, entendeu? Mano, a Catarina vazou, velho. A Catarina deu no pé. A Catarina saiu fora do rolê, cara. Onde é a Catarina? Vamo pingar o Mia. Vai que aquelas Catarina roaming muito louco, tá ligado? O maluco já foi gankar o bot. Mas não, tá aqui. Ataca uma bomba na cara, de ataca passiva. Pou. Success. Ziggs é outro champion que eu não gosto muito de farmar com auto-ataque, tá? Como vocês sabem, eu tenho o costume com champions que tem um auto-ataque de instante, tá ligado? Você clica o auto-ataque e já vai. Ele não, tem aquele tempo de transição até a bomba chegar no inimigo pra dar o dano. Por isso que eu não... Não sou muito main, mano. Mas vamo nessa. Ok. Usou o Shunpô. Dá umas porradinhas. Porra, meu farm vai ficar uma lástima nisso, velho. Enquanto eu não tiver... Enquanto eu não poder upar as skills, velho. Mas ok. Isso é uma coisa que eu realmente tenho que treinar, guys. Por isso até que eu não faço vídeo de anível. Eu gosto muito do anível. Eu jogo bem de anível. Mas, mano... Se eu não pego o kill na lane, eu cago no farm, tá ligado? Antes do 6. Então... Porque depois do 6 é muito tranquilo farmar canível. É fato. Mas é. Vocês estão vendo. Eu perco muito farm, tipo, à toa. Com o Champions que tem essa transição de auto-ataque. Então é. Vou dar um auto-ataque nela. Vou dar mais um auto-ataque nela. Tá com uma bomba. Porra. Desvia assim não, cara. Aqui. Vou usar uma pot. Tranquilex. Vamos deixar uma ward. É um Echo Jungle. O Echo Jungle dá bastante dano. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. É. Pois é. Caralho, leque. Calma aí, guys. Ela vai me dar ignite. Será que eu vou morrer? Vou morrer. Matei. Caralho. Foi muito suicida isso, leque. Worth. Ela gastou flash também. Ok. Catch F. Opa, mano. Tô com caps lock aqui. Pronto. Beleza. Vamos nessa. Eu vou fazer morelo, tá? Morelão. Morelo muito bom. Vou começar com o Codex pra gente ter o cooldown reduction e tal. E poder spamar melhor. Já levamos um gankzinho aí. Mas de boa. Que boassa. O Echo, ele tem uma morte, cara. Por que que o Echo tem uma morte? Ele morreu... Aonde? Eu não prestei atenção nisso. Ele morreu pra jungle, cara? What the fuck? Esse maluco morreu pra jungle, cara. Echo morreu pra jungle, aparentemente. Sei lá, mano. Tá fuck. O cara tem uma morte e só eu tenho o kill do meu time. Sei lá, mano. Tá. Ela voltou com cintilação. Beleza. Tá tranquilo. Só tomar cuidado com o camping, tá ligado? A gente pode ser campado no jogo. O primeiro gank do cara, acho que foi aqui. Se bem que... Ah, foi aqui mesmo. Dá umas porradas nessa Katarina, mano. Tô com muito medo de puxar essa lane, porque, né... O maluco tá ficando bastante tempo aqui, então... Aí, ó, de novo. Lá vem o caboclo. Boa. Pega. Eita. Nice. Foi bom, foi bom, foi bom. Não peguei kill, mas foi muito bom. Very good, very good, very good. Beleza. Tranquilo, mano. O bagulho agora é o seguinte. Ela não tem ignite, ela não tem flash, ela não tem nada. Beleza. E daqui um minuto eu tenho minha barreira. Porém, em um minuto ela já vai ter level 6. Se ela der uma win na gente, com ela tá no level 6 e a gente não tiver nosso escape, a gente perde o trade. E a gente perde feio o trade. A gente pegou a ser solado. Então a gente tem que tomar cuidado pra não usar esse W, mano. Pra não usar esse W à toa. Ok. Beleza. Ela vai vir tacar a daguinha dela. A gente... Pô. Foi pro ladinho, cara. Ok. Ela já tá 6. Tranquilo. Também não quero gastar minha mana pra farmar agora. Porque a gente vai precisar dessa mana. O blue vai nascer daqui 3 minutos, então vai demorar um pouquinho. Dá um Qzinho só pra puxar pra gente não ficar tanto na torre. A Katarina tá indo no bot. Katarina bot. Então vamos puxar aqui e mandar pra torre. Vai que é sucesso. Ok. Deu ruim lá, mas a Katarina não pegou assist. Então tá tranquilo. Puxamos pra torre, vamos base. A gente já faz o ídolo. Pra gente ter um pouquinho de regen de mana e poder spamar a skill. Faz o botinha pra ter mobilidade. Duas potes. Até... Não, mas duas potes. Não vou gastar mais 35 de gold, não. Vamos ver como é que tá os itens dela. Ela tá com 33 de farm, tô com 42. Se eu não tivesse perdido aquele monte de farm, provavelmente era pra eu tá com 50, 50 e pouquinho. Nos vacilos que eu dei de auto-ataque. Mas tranquilo. Isso é prática. Isso é só vocês treinarem, tá? Tem gente que é bom com champions que tem essa range long. E tem gente que não é bom com instant cast, mano. Sei lá o que acontece. Instant cast é bem tranquilo de masterizar. Esse cast mais longo aqui... É que sempre que eu fui main com os champions, eu nunca... Eu praticamente nunca fui main com um champion que tem um cast demorado pra chegar ao auto-ataque. Então eu não tô tão acostumado assim. Ok. Mas vamos nessa. O jogo tá bom. Tranquilex. Uma tática de zigs, cara. Que vocês não vão usar agora, tá? É... E tomem cuidado quando vocês forem usar. Pra você acertar seu Q, mano... Você dá o W no cara, acerta o W, o cara vai tomar o slow. Você consegue simplesmente acertar o Q tranquilamente, tá? O cara vai tomar o slowzinho e você só vai, mano. Só manda o Q na cara do maluco. Oh, mano. Tava com a passiva. Não, vou perder muito farm nisso. Meu Deus. Ok. Tranquilex. Ela tá full life. Tá sem poção nenhuma. Vai vir farmar esses? Não, não vem farmar. Ok. Dá um pouquizinho. Bem de boa. Tomar cuidado com o eco de novo aqui, né? O cara tá vindo bastante aqui. Gostou da minha... Eita. Só tem que ficar esperto com os ganks dele. Aqui, ó. Ó a treta. A treta está acontecendo, mano. Mas eu não vou poder descer nisso agora. Por quê? Porque tem uma Katarina aqui, velho. Não, os caras também estão full life. Não vai rolar a gente lá. A Katarina tá minha. Vamos pingar. E vamos que vamos. Aquele esquema. Manda isso aqui pra torre. A Katarina tá... Tá fazendo tour aí por Summoner's Rift. Tranquilo. Dá pra gente base? Não vira a gente base agora, galera. Mas também não tem como gankar lá. Ok. Vamos mandar mais uma wave pra torre, então. Merda, perdi uns farms idiotas aqui. Tranquilex. Mandou pra torre. Sucesso. Tem um eco aqui de novo. Provavelmente vai querer segurar a lane pra Kat. Ou não. Ele vai passar direto pela minha lane e... Ele tá indo pra cima no Ziggs. No Fizz, quer dizer. Pegou, mas... Pô, ele voltou pro último. Tudo nosso. Foda que o Fizz tá pegando todas as kills, né, mano? Eu queria uma killzinha, guys. Eu queria uma killzinha pra gente ter um pouquinho de vantagem. Mas tranquilo. Fizz forte também é bem sucesso. O bagulho do ulti do Ziggs eu vou explicar pra vocês agora. Deixa eu só farmar isso aqui. Porque eu preciso de muita conceitação pra farmar com esse champion. Pronto. Beleza. Vocês veem que tem esse marcador. Ele tem um marcador menor no meio. Esse marcador do meio aumenta o dano. Aumenta o dano que você dá. Beleza? Se o cara se pega nas bordas, você dá menos dano no cara. Então se você mirar certinho, velho. Esse ulti vai dar muito dano late game. Vocês não tão nem ligado, velho. O Ziggs é muito forte nas teamfights também, ok? Vamos comprar uma... Porra, mano. Eu comprei um monte de poção, cara. Já tinha um monte de poção. Pronto. E a Cat foi bot. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Double kill pra Cat. É, mano. Cat é complicado. De boas, de boas. Vamos nessa. O Fizz vai trocar ali com o Eco. O Eco tá sem ult. Mas... Cara, eu acho que se o Fizz usasse o bagulho no Eco, dava bom. Ah, o Fizz vai matar. Nice. Tem um blitão aqui, mano. Tem um blitonso aqui, mano. Pega esse cara, velho. Meu Deus. Meu Deus. Morreu. Tudo nosso. Oh, ele formou um monte aqui na nossa lane. Holy. Tá, ela pegou os Kizmois e não foi base. Então, dá pra fazer bullying. Dá pra fazer aquele bullying. Fica de boa. Dá uns auto-ataques na cara. Não vai base, não. Não vai comprar item hoje. Beleza. Já que ela vai base, a gente já puxa aqui muito rápido. Pra torre, se pá, a gente leva a torre dela. Do jeito que tá aqui. Que isso, cara. Que isso, colega. Que isso, colega. É o bait. É o bait. É o bait. O baitamos o cara pra ult dele na SC. Se ele não viesse também, ele morrer. Então, whatever. Kill pra nós. Sucesso. Opa. Vamos nessa. Meu Deus. Meu Deus. Apareceu uma Katarina voando aqui, velho. Você é loiro. Isso. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tá de boas. Tá de boas, tá de boas. Vamos fazer agora, mano. Dá pra gente mandar... Não sei se eu vou fazer zonas agora. Dá pra gente mandar eco de Luden ou dá pra gente mandar uma Rabadon, cara. Acho que eu vou de eco. Vou de eco de nudes. Katarina full roaming, bro. Ok. Ela já tá de eco de nudes, mano. Ela tá com cinco kills. Essa Katarina, velho. Ela vai resetar em todo mundo, tá ligado? Muitos resets. Porém, o Fizz tá com muita kill, velho. O Fizz pegou muita kill, mano. A gente deu muita assist pra esse Fizz, velho. As duas assist nossas foi pra esse Fizz. O Malco tá afidado. Tá fazendo a pesão. Vai ser eu e ele estourando. Então, o bagulho é... A gente tem exaute no time? Porra, acho que a gente não tem exaute pra parar a Katarina. Isso é muito bad, velho. Isso é muito bad. Jogar contra uma Katarina sem exaute é um bagulho complicado demais. Porém, ela morreu, guys. Porém, ela morreu. Então, a gente leva a torre. Lembrando que a passiva do Ziggs pega a torre também. E quando você usa skill, diminui o cooldown. Então, tipo, você pode spamar mais skill pra diminuir o cooldown. Pra voltar a sua passiva e dar mais dano na torre. Mas esse eco, cara. O que você quer aqui, cara? O que você quer aqui, cara? Me fala o que você quer. É, cara. Ah, ele não vai vir pra cima, porra. É porque a gente tem barreira, mano. Opa! Opa! Mais uma kill pra gente. Agora toma cuidado que esse bicho não voar na gente, velho. Ok, vamos base. O time tem que ficar esperto que a Katarina vai miar, vai descer de novo. Porque o eco tá vindo aqui, a gente tem que ir base. Não dá pra ficar acompanhando a Katarina. Então, a Katarina já já desce lá e vai dar uma ruim. Tranquilo. Vamos vender essa pote aqui. Eu vou fazer eco de nudes. Pra gente ter um pouquinho mais de mobilidade e tal. Se depois a gente já fecha a bota, vai ter bastante move speed. Meu Deus, resetou. Mas tomou o stunzinho, tomou na cabeça. Nossa senhora, velho. Ah, o Darius vai acabar com todo mundo, velho. Darius é muito... Caralho, o Darius. Por quê? Por que o senhor não foi pra cima dela, vem ele, Darius. Mas tranquilo, os carnaval pra cima dele. Cesta de basquete que aparece, velho. Muito engraçado. Meu Deus, ataca! Nice. Porra, mano. Meu ult vai demorar pra voltar. Enfim. Vou deixar uma pinkzinha aqui do sucesso. E vamos lá pro mid puxar isso aqui. Falta muito pouco pra essa torre cair. De boas. Quando você fecha a eco de nudes e rabadon com ziggs, vira um completo novo campeão. Você vira um destruidor, mano. Você vira um... Um chamuscador de champions inimigos, tá ligado? Você bota todo mundo on fire. Sucesso demais. Mas toma cuidado com a Katarina, velho. Essa Katarina tá até strong aqui, mano. Dá umas porradinha. Mano, essa torre tá pronta pra cair. Ah, não. É de novo não, cara. O maluco, ele não mede as hedges, tá ligado? Ele vem dando face check, velho. O cara vem dando face check. Fica sereno, parça. Fica sereno. Fica sereno. Ok. Nossa, esse grab, velho. Esse grab, tem um blitz aqui, guys. Eita. Eita. Tá, mano. Essa torre vai... Essa torre tá down, velho. Aê, moleque. Caiu. Nice. Tem o Ard aqui. Toma cuidado pra ele não tomar grabzinho aí. Dos Brods. Katarina já foi no bot de novo, certeza. Mio. Só saia. Agora vamos lá pra treta. Katarina tá mid. Katarina tá mid. Eita. Tá só os três ali, mano. Esse blitz tá mais fraco que... Que pongo um agro, mano. Sei lá. Só vamos. Tem o Ard aqui? Tô beitando. Foda-se. Não, não tem o Ard aqui, cara. Não tem o Ard aqui, mano. Opa. Morreu. Caralho, eu fui puxado. Não tô nem vendo. Morri. Cara, eu nem vi onde eu tava, velho. Nem vi de onde que veio o grab, mas foi nice. Vai dar muito bom. Vai dar muito bom. Meu Deus. Eu tava, tipo, calculando pra onde que eu ia lutar. Do nada eu vi um grab, mano. Do nada eu já tava na torre. E aí tinha uma Katarina pra estuprar todo mundo. Mas, enfim, fechamos o eco de nudes. Muito bom. Muito, muito, muito bom. Tamo com 124 de farm. É top farm da partida, mas aquele negócio, guys. Não farmei bem nessa partida. A gente podia tá muito melhor. Muito, muito, muito. Ok. Porém, se a gente comparar com a Katarina, velho. As kills que ela tem, a gente meio que deu um out trade na base do farm. Então, tranquilex. Vamos que vanus, manos. Nossa, velho. O eco tá 1 barra 7, cara. Caralho, leque. O maluco tá 1 barra fucking 7. Caralho, eu vou pegar meu primeiro blue no jogo. Nem acredito, mano. What the fuck? Só pode ser zoeiro. Nice. Drag daqui 2 minutos. Bom, guys. Com o blue é aquele bagulho, mano. Pegou o blue, velho. Spamma suas skills aí que é tranquilaço o farm. Caralho, roubou. Roubou sem dó. Ih, lepou. Lepou. Lepou, velho. Encarnou o lep ali, mano. Suave, suave, suave. Ok. Tretas rolando. Tretas rolando. Sangue jorrando. Pô, mano. Você vai rir aí da cara dos amigos, mano. Nossa, pegou. Pou. Pou. Nossa senhora. Pena que o eco já tá aqui, mano. Eita. Ah, não, cara. Morre, cara. Por favor. Não fica com de vida assim, não, velho. The fuck? Deu muito bom. Deu muito bom. Ok. Ok. Cara, esse eco com de vidro. Que tristeza, mano. Não. Essa Catarina tá louca pra rodar, mano. Mas já vi que eu dou dano, parça. Usou, chumpou. Tranquilo. Não vai ter engage. Mano, de zig, você só fica de longe dando poke, tá ligado? Não chega perto dos caras. Por isso que eu tô de barreira, entendeu? Você não pega ignite de zig, é muito errado. Olha, olha só, mano. Dê tretas. Ei, eu não vou pegar kill nesse jogo, guys. Tô falando pra vocês, mano. Não tem kill, tem assistência. Hoje a gente é suporte nessa porra. Não dá. Muito nice, muito nice. Já aparece todo mundo aqui pra... Pra matar nós. Ih, mano. Você foi pego, amigo. Ah, não. Morre, cara. Mais um com de vida, guys. Porra. Tá acontecendo, mano. No. Caralho, olha esse chat, mano. Eita, guys. Eita, eita, eita. Vamos base, velho. Tamo com muito gold. Beleza, mano. A gente vai rushar um bastãozinho aqui, na moral. Bastão da delícia. Tamo, Nelson. Tamo com 4, 3, 6. Mano, 6 assistência, velho. Se tem uma coisa que eu não gosto quando eu tô midi, é pegar assistência, velho. Mas, ziggs, é assim, cara. Você pega muita assistência. Porque você não tem um dano, tipo, consistente. Você não é um champion de burst. Você não é um champion de poke. E que, por sorte, você matará em um poke, tá ligado? Senão, teu time vai pegar aqui, ó. Então, você fica com bastante assistência. Tranquilex. Forma aqui, de boas. Faz esse dragones. Quer ver, nego, roubar de novo. Ok. É um hardzinho aí. Eita, mano. O trashão veio. Bate nesse drag, velho. Eita, roubaram. É o roubo. Nossa, velho. Nossa, velho. Olha a vida desses caras, mano. Ah, não. A Vayne voltou pra lá, cara. Ah, eu tô triste, galera. Eu tô muito triste com... Com as teamfights desse jogo, cara. A Vayne resolveu voltar. Era o ulti-mary da Jinx, cara. Pra acabar com tudo, velho. Eu dei... Deu conta de dar o passinho ali, velho. Porra. Não. Ih, mano. Rolou as tretas ali. Os caras tá putaço, velho. A Katerina já tá no reset. Que isso, meu? Que isso, meu amigo? Que isso, meu amigo? Eu tô sem mana já, velho. Eita. Vamos... Vamos dar o fora. Mano, o Ekotu tá muito puto, cara. O Ekotu não tá feliz com o joguinho. O que tá acontecendo? Vamos, base. Vamos, base. Vamos, base. Não, vamos puxar isso aqui, porra. Mato os de trás. Pou. Porra, não mato os de trás. Tô fraco. Ai, ai, velho. Que isso? Que isso, cara? Voei. Caralho. O que aconteceu aqui? Eu nem vi esse trash chegando, cara. The fuck? Só queria farmar os de trás, cara. Nossa. Os caras tão putaço, mano. Os caras não tão felizes. Nem usei minha barreira porque a gente não ia sair vivo de um blitz e um trash, cara. 3 mil grabs for the win. Ok. Vamos fazer isso aqui. A gente precisa botinho, velho. Guys, se a gente tivesse mais skill, a gente estaria dando muito dano nisso aqui. Ia ser muito legal. Porém, a gente pegou muita assistência, velho. Eu não gosto de pegar assistência nos meus vídeos porque meio que tira um pouco do dano que eu posso dar no joguinho. E deixa o vídeo mais... Mais serelepe, tá ligado? Mas tranquilo. O leco tá 2.10, cara. Mano, o cara tá muito... O cara tá muito mad, tá ligado? O cara tá muito mad, só. Muito mad, só. Não dá. De boas. Vamos que vamos. Tem que tomar cuidado com esse jogo late game porque tem uma Katarina com 9 kills no time dos caras. Tipo, se ela resetar em 1, velho. Pelo lado da penta, a gente perdeu isso aqui há 2 tempos. O nego tá zoando aí, mas os caras nem precisam... Ah, não. Sai, 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 sai. Caralho, esse engage dos caras é muito forte, velho. Pra ser pego aqui é muito fácil. Vamos nessa. Bem parado por enquanto. Tem um Thresh ali. Aqui, Lex. Tretas acontecendo aqui. Ou não, os caras já deram... Deram back, tem o Arge aqui. Ok. O Guitão vindo aqui querendo dar o Grabson, né, mano? Querendo dar o Grabson, tá ligado? Toma cuidado com a Kat. Toma muito cuidado com a Kat, que a gente não tem. Tá, mano. Será que ele vai? Não vai. Esquema aqui é ficar longe dando poke. Esquema vai vir pra lá, velho. Que isso. Que isso, amigos! Pô, tem que te desviar de 2 Grab do time dos caras, mano. Muito trabalho, muito trabalho. Ó o Blitz dando B. Caralho, não pegou nele, cara. Meu Deus. Dá um hitzinho na torre com a passiva. Dá um poke ali. Já tem a passiva de novo. Pou. Mais um hitzinho. O Echo muito, muito crazy da vida, tá ligado? Não sabe, ele nem tá perdido o leque. Não sabe o que tá fazendo. Que boas. Grabou. Mandou. Morreu. Morreu. Ok. Uma Katarina vindo aqui. Sei lá que ela queima. Não, eu errei o bagulho. Não. Não, não. Tô sem mana. Cadê o ult? Ult, ult. Agora. Ah, vai matar. Foda-se o ult. Meu Deus, ela vai resetar, velho. Meu Deus. Ela resetou, cara. Ela tá vindo atrás de mim. Não. Ela não resetou. Ela sabia. Merda. Dá pra ser rolado por ela ainda. Ah, não. Tem um Echo, velho. Meu Deus. Não. Caralho, cara. Eu achei que ele ia vir pra cima da gente, mas ele não veio. Ele só tacou o Qzinho, cara. O maluco é tipo suicida e não fez isso, cara. Não acredito. Eu faria isso. Meu Deus. Ok. Rabadona e Zon, mano. Vamos vender esse Dorian. Já faz a botinha. Meu Deus. Agora acabou, guys. Agora a gente tem The Damage. Sério. Só que é aquele esquema, né, mano? Já tem uma Katarina com as kills ali. E tá meio tanquezinha. Tem bastante vida e tal. Só vai fazer rely agora. É. É. Não duvido se ela carregar. Porque é muito errado uma Katarina pegar muita kill no jogo. E... Resetou, guys. Resetou é a tristeza, tá ligado? A gente não tem mais ult pra parar. É complicado. O nego vai ter que fazer resistência pra não... Pra não ser ferrado. Ah, mano. Não, 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 não. Nossa, os dois erraram o Grab, cara. Caralho. Todo mundo foi rolado. Eu ainda matei, velho. Meu Deus. Meu Deus, cara. O que que aconteceu aqui, leque? Me explica. Opa. Tá. Eu arde aqui. Eu vou tomar cuidado com os Grabson. Os maluco tão olhando o drag ali. Que é o seguinte. Ei, ei, ei. Que isso, cara? Que isso, leque? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que que tá acontecendo? Ih, mano, mano. Não deixa ela pular em mim, não, guys. Pelo amor de Deus. Me protege dessa Katarina. Katarina e... Puta. Acho que se ela dar uma rodadinha em mim, eu preciso de Zonias. Zonias. Zonias é o que eu necessito neste game. Vai acabar o Ard aqui? Ele vai colocar? Não. Eu vou colocar, então. Beleza. Deve ter o Ard aqui, certeza. Não tem Red. Não tem nada. Ah, não vou fazer Serenal no Gears, não. Vou pegar essa Farmzinha aqui no mid. Lá vem ele. Lá vem ele de novo. Não tá feliz com a vida. Olha o Blitz Formula 1, né? O Thresh tá com Talismã, guys. Porra, é pra pegar neguinho mesmo. Vou puxar mais uma Wave aqui. A gente vai base. Depois faz o Blue e sucesso. Eita, tá tendo treta ali, mano. Eita, mano. Eita, mano. Eu fiz Hula. Eu fiz Hula. Tá de ult. Nossa, não teve o Bulim. Caralho, era um Blitz do time deles, velho. Que isso? Eu tô muito louco, cara. O que que eu fiz, cara? Eu falei, mano, é amigo. É friend, tá ligado? Não é. Não é friend, não. Me deu o socão do... Caralho, o que que eu fiz, cara? Tava mó concentrado em ser Hula ou não Hula. Vem, do nada tem um Blitz do meu lado, cara. E eu fiquei, tipo, mó de boa. Eu vi o cara e falei, suave. De boas. Eita, que que foi isso, guys? Meu Deus. Beleza, vamos fazer Zonias, pelo amor de Deus. Tão precisando. Pior que a gente... Eu ainda errei o ult, cara. Eu devia ter lutado da hora que o Fizz tinha lutado, mas... Eu achei que o Fizz ia conseguir matar, então. Mas ele tava sem o pulinho. O pulinho dos Jukes. Pior que o Blitz dos caras... Nossa, é um Blitz com E-A, Static. Ele dá muita dano no soquinho do E. O E do Blitz, ele pode critar, então. Tipo, o nego faz essa build. Fazer isso o mid, era muito legal. Nossa, nossa, nossa. O Darius tá bem em tank, mas... Got caught. He's dead. Nossa, eu ainda fui pe... Que isso, cara? Que isso, meu colega? Nossa, a Katarina. Olha a Katarina. Morreu. Nice. 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 Quase morreu. Quase na merda. Eu vou dar cheese até o inferno, cara. Salvamos. Salvamos. Poxa. Poxa, é. Ah, ele quer me rolar, guys. Ele quer vir, mano. Ele quer vir. Ele veio. Caralho, velho. Que eu tinha barreira. O que foi isso? Que isso, guys? O que tá acontecendo nesse jogo, mano? Como que esse maluco me deu um dano desse, mano? Eita, esse terceiro hit. Foi isso aqui, mano? Não. Mergulho também não... Caralho, não apareceu de onde que veio esse dano, guys. Eita. Eita. Tinha flecha, tinha barreira, tinha tudo, mas ele me explodiu. Cara, eu sumi. Evaporei. Poxa. Não dá pra rolar um eco assim, guys. Não dá. Ok. A gente tá zonando muito esse jogo. A gente tem que começar a ficar mais sério nesse bagulho, porque... Né? Né? Tamo subestimando o eco 3 barra 12 dos caras, mano. Tomar cuidado. Eco é bem idiotão. Ok, tamo de zones. Agora... Agora é sucesso, mano. Agora é só ir. Nossa, olha esse mundo de gente sem vida, cara. Fala que o eco tem o pulinho, então dá ruim. Nossa, mas o nego vai ficar juntinho aqui, velho. Nossa, guys. Que isso? Que isso? É a bombinha, mano. Olha lá, roque, barra. Não tem como. É o homem bomba aqui, velho. Na moral. A gente tem que fazer o objetivo, pelo amor de Deus. A gente tá matando os caras e ele não... Isso. Bot lane. Isso, Darius. Boa. Boa calma. Tem um perdido. Ah, moleque. Bombando perdido. Eita. Nice, 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 nice. Salvamos. Muito bom. Isso tá muito bom. Tranquilo. Sempre ficando longe pra gente pro Catarina não pular na gente. Pode ser meio bad. Caralho, a bomba não pegou. Que bosta. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Deixa eu deixar um wardzinho aqui, guys. Silêncio, silêncio. Vamos falar baixo. Vamos falar baixo. Aqui, ó. Ah, mano. Não. Nossa, 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 nossa. Nossa. Ah, ele tinha ult, velho. Não. Pegou, hein. Catarina quer pular em mim, velho. Nossa, Catarina, velho. Olha só a Catarina, guys. E aí, mano? O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo, parças? Queria ficar atacando bombinha, mas não tenho mana pra ficar atacando bombinha o tempo inteiro. Morreu, mano. Morreu, mano. Na moral. Na moral, velho. Vamos fazer isso aqui. O cara morreu ali que... Não sabe nem o que aconteceu, velho. Tranquilo. Caralho, que porra é essa, velho? Olha o robôzão, mano. Robôzão esputo. Porra, robôzão. Porra, tem um crash aqui agora. Olha só. Ah, mano. Ninguém vai pro meu ult, cara. Que merda. What the fuck? Beleza. Caralho, eu fiz morrer pro Thresh, mano. Como isso aconteceu? Como isso aconteceu? Caralho, a Vayne deu... Calecou, calecou, calecou. Eita. Eita. Eita, os calec da vida, mano. Ih, mano. Vamos sair daqui que a gente tá meio sem, mano. Tem um eco aí. Né? Vamos ficar de boas. Ok. Seguinte. Você pode fazer perdição da lixa ou cajada do vazio. Agora a gente vê como que tá o jogo, mano. Time dos caras. Aqui. Dano. 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 Então faz dano. Vamos pra... Pra lixo o Bane. Então tá, mano. A Katarina tá com 15 kills. Já já fecha a build. Mas também vai ter o time inteiro com build full. Esse jogo tá indo pro late game e tals. Então meio que não vai fazer tanta diferença esse feed dela. Tá todo mundo forte do nosso time. Tá todo mundo meio forte do time dos caras. Então... E o inib deles vai ressurgir já já, mano. Ah, meu Deus. Ah, eu corri pro Dio que eu tô muito morto, cara. Não vai se ferrar. Ou não, né, mano. Ele errou o pulinho pela parede. Não. Ah, não. Flecha não, cara. Pra que flechar, cara? Porra de flecha, mano. Flecha não, amigo. Ah, morre aí na moral, cara. Os caras ficam com um de vida nesse jogo, velho. Não sei o que tá acontecendo. Opa! Opa! Que isso, amigos? Que isso? Eita, eita. Não, 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 não. Ah, a Katarina não, cara. Poxa. Nice, nice, nice. Muito bom. O povo vai limpar agora. Lish Bane e som on, mano. Ok. Tem que levar esse inib agora. Foi 2x2. Quer dizer, o Fist tinha morrido ali, né? Mas... É, meio que 2x2. Acho que dá pra os caras levar esse inib, sim. A gente tá com a Jinx. Sucesso. Vamos agora dar uma agilizada nesse jogo. Vamos começar a dar as causas aqui. Bora puxar... O top. Tem uma T2 ali no top. A gente puxa o top. Nossa, velho. The bugs, mano. The bugs, né? Push top. Push topzinho. Vamos que vamos. Pra gente finalizar esse jogo. A gente tá enrolando. Tá fazendo grandes nadas no mid, tá ligado? Então... Vamos dar uma agilizada nesse jogo. Vamos gerar o top. Tem um Darius bot. É, aqui tem uma wave grande também. É bom ele ir lá. E limpar. Nossa, T1 do mid tá aí ainda, tá ligado? Então... Eita. Não seja pego, amigo. Ser pego não é viável. Os caras podem tentar barão, velho. Ah, tem um blitz aqui. Sai daqui, cara. Tem um trash vindo pelo... Pelo outro canto, mano. Ok. Não tá morto. Ah, meu Deus. O blitz vai me dar crítico. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não vai. Hoje não. Hoje não, amigo. Não. Não, 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 não. Eu tava baitando ela porque eu tinha zonis, mas ela não veio. Poxa. Poxa. Dano bom ali. A Katarina vai voltar e vai... Sei lá, tentar me... Aí, ó. Por trás. Chegou. Tamo morto, velho. Resetou na Jinx. Pegou. As skill tudo de volta. Bem bad. Ok. O Fizz consegue rolar a Katarina. Mas se a Katarina pular nele... Não, não. Usou o pulinho. Mas matou. Beleza. Ok. Bom, o Nego não pode ser pego, né, velho? A gente tem que puxar aquele top. Pegar as torres lá. Sem ser pego. Vai ao top e pega tudo. 40 minutos de jogo já, mano. A gente já tá, tipo, super na vantagem. Então é só ir ganhar o bagulho. Tô me enrolando muito. E perigoso os caras voltarem pro jogo e tal. O Echo já tá forte. Mesmo que tá no 4 barra 16. Porque, tipo, ele vai fechar a build e tal. Vai ficar forte. Então foda-se o early game, entendeu? Quando chega o late game, é meio que foda-se o que aconteceu no early game. Todo mundo full build e já era. Foda-se farm, foda-se tudo. Tô todo mundo full build. E tem que acabar com o jogo logo. Aproveitar que a Vayne não tem muito item e tal. No Echo também não tem tanto item assim. Faltam dois itens pra ele fechar ainda. Eu já tô full build, por exemplo. O Darius tá quase full build. A Jinx tá quase full build. E o Fizz tá full build. Então, a gente tem que acabar com isso logo. Só puxar aqui, então, velho. Só vim. Mano, mano. Sem ser pego, guys. Sem ser pego. Ah, ele foi pego. Nice. Deu uma Vayne aqui também. Morreu. Cara, essa Vayne dá uns Q muito estranhos. Dá uns Q pra frente, que sei lá, velho. O que acontece. Aquele esquema, mano. Se a Katarina resetar aqui, é perigoso ao Penta. Alguém tem que stunar ela. Se bem que nada. Tá todo mundo com ult pra ela, velho. Essa Katarina tá bem ferrada. Levar a torre, guys. Levar a torre. Chamando o cara pra parede. Poxa. Poxa. Pegou, mano. Nice. 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 Só levar tudo agora. Sovando. Fiz tá dando GG ali, guys. Ó o Super Split, leque. Foda-se. Vamos dar GG. E aí, GG. Tô louco. Pou. GG. Então é isso aí, cara. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nossa, esse vídeo ficou muito bom, velho. Fazia tempo que não colocava um vídeo bom assim no canal de tipo 40 minutos com uma partida acirrada e chance de perder, chance de ganhar. Muito bom, muito bom, muito bom. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, seu favorito, feedback na área dos comentários. Na descrição, tem os links das minhas camisas, mousepads na J.O.B. Tem meu Facebook, meu Instagram, meu Twitter. Dei uma passada lá. A rede social é muito importante, ok? Então é isso aí. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo e não conhece meu canal, se inscreve aí. Demorou? Então é isso aqui. Aquele abraço por trás. Valeu, falou e até mais.